Para, para, para Tá indo pra onde seu vagabundo? Qual que é o seu nome? Que que tu tem dentro dessa bolsa aí? Pro MC? Pro MC de merda da casa Cê não passa a dizer um gancho Abre o escadão na tattoo A cada esquina eu enquadro Na cara de vagabundo Deixar os cana puto e essas novinha úmida Joga na garim da disquina ou rente Comenta minha foto e reage meu story Quer falar mal mas paga pau pra mim na internet E se me ver pessoalmente a perna treme com a rua Não vem força a intimidade com nós é sem leme Me conheceu por vulgo não me chame pelo nome No porta luva tá madraca com 30 no pete Ela tem nojo de alemão não pode ver que cospe Cês só vem no morro a turismo Morou de tijolo com marca de tiro Na favela é ponto turismo Baile funk é nosso rock em rio Acende a forte Vou maçar pro alto pra mostrar que nós tá forte E ela vem no faro se assarrar no nosso porte Marou lá na pista é claro que nós também pode Mas gosto da onde eu sou cria Eu sou cria Eu sou cria Eu sou cria E ela vem no faro se assarrar no nosso porte Marou lá na pista é claro que nós também pode Mas gosto da onde eu sou cria Mas gosto da onde eu sou cria É a Pacta